E o Peserico! Me atrevi a olhar mais perto as suas pernas Não é cobiça, nem tampouco é desejo É que brilha tanto O risco que seja e final se vai me matar De ao vento se haverá sinais Se eu cair, o momento é ser Pode rir É irresistível seu malé malé Nozinha na cabeça, pilaçando bem É irresistível seu malé malé Quebra, diz, quebra, tiladinho só vem Quebra, diz, quebra, tiladinho só vem Quebra, diz, quebra, tiladinho só vem Jogou, jogou o popô neném Popô neném Tchutchum barabada Tchutchum barabada Vame, vem, vem, vem aso, vem, vem, vem Tá chegando Informação A seleção brasileira do Panagas Adoro Me atrevi a olhar mais perto as suas pernas Não é cobiça, nem tampouco é desejo É que brilha tanto Se eu pulei, mesmo que seja hipnose Vai me matar de overdose e haverá sinais Se eu cair, o momento é seu, pode vir É irresistível seu molém, molém Mãozinha na cabeça, me laçando bem É irresistível seu molém, molém Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem É irresistível seu molém, molém Mãozinha na cabeça, me laçando bem É irresistível seu molém, molém Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem Quebra, desquebra, de ladinho só vem Jogou, jogou, um pouco boné Yeah, 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 yeah Tchau.